Eu decidi continuar ao lado do Álvaro. Gostem vocês ou não? A decisão de Samanta. Enfurece. Você quer continuar apoiando esse monstro depois do que ele te fez? De jeito nenhum. Eu só vou fingir que perdoe ele. Vai ser fácil. Eu vou me vingar dele. E Álvaro colhe o que plantou. Eu, o juiz, notifico que será transferido para o presídio de Colina Velha, onde responderá pelo processo de crime de bigaminha. Nesta segunda, três e meia da tarde, contigo sim.